TURI VIAJAR É na qualidade dos produtos regionais, na mistura dos ingredientes e no modo de cozer, que reside o segredo da famosa Bola de Lamego. São especialistas na Bola, mas varia de casa para casa. Até pela massa, com a massa folhada, uma massa mais seca, mais fina, uma massa mais grossa. E, normalmente, tem o recheio de vinha de alhos, tem de sardinha, tem de bacalhau, que são os componentes principais da Bola. Aquela mais procurada, aquela mistura de presunto com fiambre. É uma mistura de vários tipos de carne e porco. Na mistura dos ingredientes, entra o tempero do Douro, um dos melhores do mundo, que ajuda a obter o sabor característico das bolas de Lamego. É também a qualidade dos azeites. São, pronto, só virgem azeites, às vezes, a gente usa. E faz com que saia um produto de excelência. A acompanhar, um néctar de excelência que fica sempre bem nos bons momentos, o espumante de reposeira. A organização brindou os visitantes com uma garrafa oferecida na compra de duas bolas. Esta foi a melhor forma encontrada para promover, simultaneamente, dois produtos regionais que se tornaram aliados. O espumante liga bem com a Bola do Lamego? É isso. Fizemos várias experiências e quem decide realmente são as pessoas que o experimentam. E temos feito várias perguntas, porque é realmente um lançamento de um produto... Para muita gente é novo, para nós não é, porque o fazemos, já o experimentamos durante muito tempo. E esta iniciativa realmente vem provar que pode ter um bom caminho como produto turístico. Nós vemos mesmo até que à região buscar a Bola do Lamego, seja de presunto, principalmente a Bola do Presunto e de bacalhau, é muito famosa. Porque acho que é um dos produtos mais bem vendidos aqui da região do Lamego. A Feira da Bola do Lamego foi a primeira de um conjunto de ações de divulgação dos produtos tradicionais do Douro a realizar. O próximo evento será o Festival de Gastronomia do Douro, que decorrerá de 23 a 26 de julho em três concelhos da região.